Promoção genial Fiat aqui no Projeto 6 esse final de semana. A Fiat realiza todos os seus desejos. Quem é que não deseja ter um carro zero na garagem, certo Débora? E ainda mais se esse carro zero tiver direção hidráulica e uma taxa de 0,98, vem aqui no Projeto 6 esse final de semana e confira e realiza os seus desejos. Que ele tá aqui, certo? É o Palio EX. Palio EX com direção hidráulica, 15.700 reais. Agora tem também o Palio Yang, é isso? Isso, Palio Yang, 13.900 reais. Se você quiser esse carro sem entrada, eu também tenho ir até 48 vezes. Bom, é a Fiat realizando todos os seus desejos. Então você tem que correr pra cá esse final de semana e levar um zero quilômetro. Agora sim, é o Uno que você procura também numa condição especial. Uno Mille Fire, 12.700 reais. Você tem um carro usado pra dar na troca? É só trazer aqui. E precisa de troco? Também. E esse final de semana eu tenho feirão de veículos seminovos. Ah é? O estoque é grande? O estoque é grande. Eu tenho o estoque das seis lojas. É só você vir aqui e escolher o que você estiver procurando. Bom, tem carro pra todos os gostos, pra todos os bolsos. E acima de tudo isso, bom negócio pra você no Projeto 6. Endereço, Débora? Avenida do Estado, 5.200. E o telefone daqui? 3385-1700. Bom, a gente falou do Palio e do Uno, mas você tem toda a linha aqui e a pronta entrega, certo? Certo. É o Projeto 6 te esperando. Vem fazer bom negócio esse final de semana aqui. Em zero quilômetro ou em semi novo. Corre!